Isso é uma cara... Minions, já... Minions, querendo ver? Tá bem, eu vou tudo querer, né? Ah, tá bem? Essa tá cabrana... Qual... Ah! A physical appearance... Eu não quero celebrar. Nunca tive a oportunidade de celebrar. Mas este ano... Vamos ao todo mundo disfrazarnos. E você o celebrar? Me parece que você não celebrar nem o seu ano. Aquele ano... Aquele ano... Aquele ano... Está lindo... Aqui papi... O techo não vale nada. Marisa... Uma mãe... Bloqueado Exato, não sei porque puso El Marisa, Marisa tá bella Essa é a última foto que vai ver Com uma camisa dessa Como que não? Este bicho Sempre eu faço live Só que antes se metiam três pessoas Um pouco, meu tio, meu primo E meu amigo Eu sou real Mas sempre eu subi fotos bonitas Aí estão, aí estão todas as fotos que eu subi Desde sempre, sempre estou Sempre estou pelu Sempre estou papi vestido Então, não falem merda Sempre estou assim Me gusta subir fotos bonitas Me gusta gravar tudo É o interessante Este Não, não, não Ahorita aqui é 19 Bulli sempre Oh, não A patria Oh, meu Deus Estou vendo as fotos Hoje foi um dia Hermoso Em barra Não, não Está indo Aria? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Você pode fazer isso? Isso é ruim Eu só acho que é meio estranho fazer isso no sábado Eu estava pensando que talvez o chiste... O que é isso? Não O que é isso? O que é isso? Você e eu temos trabalhado nisso há anos O que é isso que eu criei O que é isso que eu criei Eu sou o homem que estávamos com o homem que estávamos com o homem Eu sou a flor Eu sou a flor Eu sou a flor Obrigada Por isso ela não me solta Não, eu vou Ok Você sabe quem é Zip de Ice Age? Eu sou Zip Espresso, eu sou a flor Com o mojo de joqueiro chaco que você tem Ridiculoso E se chama Eddie Que é... Mata... Mata-te, cabrão Ou muda-te o nome Que já era adulto Eu sou a flor 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 Oh meu Deus Eu sou a flor Você já era adulto, papi Você pode mudar o nome Que está horrível E vai te bloquear Ridiculo Eu sou a flor Eu sou a flor Não sei se você sabe. Ah, não perdi. Vamos ver ou eu vou te matar o chão. Não, não quer saber. Eu vou te matar o chão. Vamos te matar. Mãe. Você está aprendendo... Você está aprendendo espanhol, meu amigo. Você está entendendo. All right. Esse foi o dia que você conhece, não? Não. Não. Mãe. Mãe. Eu vou te matar o chão. Isso é o ar. Olha o dia que você quer ver o chão. Está aí em frente de minha casa. Não, não é minha mãe. Olha o chão que você vê que lindo. Olha o chão. Ai, mãe, que bonita você está. É um dia que me viste isso em todas as histórias de todos os vídeos. Que os tacos verdes, meu irmão. Sim. Vamos. É um dia que me viste isso em todas as histórias de todos os vídeos. Ela não está embarazada. Não, não, não. Não pode muito. Como vai com... Ok. Como vai com os filhos? Com os filhos? Tudo bem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha, olha. Olha, olha. Olha isso. Olha que legal. Eu tenho bloqueado, como seja. Olha. Olha isso. Olha. Olha isso. Você sabe que isso está todo dia comendo, comendo. Por favor, as pessoas que me conhecem, desde há tempo, mulheres, não me escrevam por DM, nada, não comentem os negativos, nada, estou tranquilo, estou tentando algo real e duradero, por favor, apoiem-me, não me jodam, que estou casado, como estava soltero, ninguém me fazia caso, chingadera, e já nos acabou o chiste, estamos sérios. Cântale uma canção, Cântale, assim é a vida, uma só nada, eu quero vacilar, até que não seja mais. Cântale, agora é só. Cântale, bêbê, brr, brr. Cântale, bêbê, brr. É louco, os Minions. Você está lá? Sim. Minha trabalho lá em Phoenix, esperando por mim. Minha trabalho lá em Phoenix, esperando por mim. Minions. Ei, ei, não comece o fogo, rapaz. E não sei inglês, e vou aprender inglês. Tenho que aprender inglês. Tenho que aprender inglês. Tenho que aprender inglês. Tenho que aprender inglês. 27 de diciembre December 27 My birthday Está igual Estou dizendo no comentário que vai Engañar Para que te borro, Jessy Estás falando de mierda Vem, mami Mami, te dejo por el cristal Ese culo gordo Mira 27 Este é o moverse por duas coisas Mi cumpleaños E por um código Um perro Que sabe, sabe Dos dedos na cara Mamabicho Dos dedos na cara Dos menores 27 G27 G27 A bestia do colorado Que sabe, sabe Aqui está que llaman Cali Motherfucker South, south Motherfucker Piece of shit Just me I have my apartment What you talking about What Oh my god Living your life Ah, bro No more touching the face No more touching the face Right there, maybe Right there I don't know I need to finish first My Before Tattoos Before I don't know I have to finish All this shit Baby Baby Kiley Let's go Try Yes, man The people are so bad You can't see me Calm down Here Forget if it's been Rápido Baby When there's chemicals When you like Baby It's like You have to live Or you can't Ah, no Because everyone Says you have to Wait a while If you like There's chemicals There's good vibes Vente, baby Vamos 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 Con todo Fucking Hater I don't know I don't know It's a girl Zip it, happy nail Now The girls Absolutely I think you're a whole Obrigado.